Fala galera, estamos com mais um vídeo para vocês, canal Felipe Júnior GFB E hoje como vocês já viram aí no título, a gente abre o vídeo aqui para fazer a troca de óleo do caminhão Qual é o tempo certo para poder fazer a troca de óleo? Depende da quilometragem da marca do seu óleo e depende muito do tempo de uso A gente não trocou pela quilometragem porque ele não rodou tanto assim Mas venceu em relação ao tempo de uso Acho que há seis meses, se não me engano, ele no motor É o prazo máximo que eles dão O prazo ideal para o óleo ficar vencido dentro do motor E tá aí, eu encostei o caminhão aqui hoje Vitória da Conquista, Vila América Não é em nenhum lugar de oficina, vocês podem estar estranhando aí o lugar Porém esse rapaz trabalhava em oficina aqui perto e já fazia troca de óleo Aí como meu patrão, já tinha amizade com ele Veio aqui para poder dar uma força a esse rapaz que tá trabalhando aqui Fazendo esse serviço em casa Então tá aí Da última vez eu mesmo que troquei Dessa vez já sei profissional aí Beleza? Vamos fazer a remoção do óleo que já tá no motor Ele já abriu ali o cárter para o óleo descer Ele vai ser feito, a troca de óleo do... A troca de filtro, a troca de óleo E é isso aí Vou filmar aí o passar a passar pra você Ok Tem vez que entrar, vai levantar ele? Pera aí Como trocou o negócio, ela tá meio dura O óleo já tá descendo ali Tem mais que o cara que estuda É É É Aí muda tudo Não é 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 Sei lá De noite a volta Você tá lá na frente sentando ela aí Não é Não é Ah vai Eu potei Aqui Eu tava deixando ela aí na frente Mas esse vídeo tá passando pra dentro E eu Passaram ali e quebraram o rio de tapão Não é Não é Não é É É o balanço que passa ali, né É É É É É É É É Aqui Eu já tiro o O filtro de ar Aqui Já tá cheio de terra Trocou o filtro de ar Aproveitar e trocar logo o seu tudo Aqui ó A tampa é fácil remoção Lembrando que não pode botar o filtro de ar com o caminhão ligado Apesar que tá sem óleo também não tem nem como ligar O óleo de direção Tá no nível É isso aí Essa poeira no motor foi por conta de um furo que tinha Minha mangueira ali de retorno Da bomba Aí Vazou o óleo e a poeira grudou Mas a gente já tirou o vazamento já A bomba já tava ficando ruim soltando limar ele no óleo Aí provavelmente vai ter que botar uma bomba grande depois A gente vê aí Indicação só dá um alô De preferência Do 23 220 Tá até ruim mas agora ele já começou a ficar meio falhando de novo Aí você tirou aí eu tô vendo essa limaia de ferro aí Daí a bomba já tá comendo de novo A gente vê que o filtro tá vazando O que é que ele tá vazando? O que é que ele tá vazando? Olha o que ele fogou Tá aí galera já trocou o filtro aqui do óleo Já trocou esse outro Já trocou esse outro Tá aí galera já trocou o filtro aqui do óleo O filtro já está no lugar Esse é o filtro da bomba também O filtro da bomba de lá Joga para esse E esse joga de novo Para o motor Daqui a pouco finaliza Joga o óleo de motor E a gente parte para casa Vou ver se já deu um grau no carro Para poder viajar Já deixa aquele like Não se esqueça de Deixar o like Ajuda muito O impulsionamento dos vídeos Beleza? Deixar o peso 40 dias E avisar Se você falar de novo Agora pode estar Pensa pai e mãe que some Como ele era um cara muito rico E o filtro gera muito riqueza Ainda deram a chance Já colocou os filtros todos Já colocou o óleo Agora vou funcionar aqui Para ver como vai ser isso aí Vai ter que tirar a entrada de ar ou não Aparentemente parece que está tudo ok Deixar ele ligado um pouco Para poder Tem o que? Tem Tem Ele vai dar uma olhada aqui Levantei aqui que ele vai dar uma olhada ali Para você ter alguma coisa vazando E é isso aí Tudo ok aqui pelo jeito Descer aqui também Desconei o carro aqui para sair E é isso aí Deu a entradinha de ar Eu tirei Só não filmei para vocês Eu estava ajudando o rapaz aqui Mas uma hora de tempo E uma outra vez Em outra ocasião Em outra ocasião Quando tiver oportunidade Eu filme para vocês Como é que tira a entrada de ar Do 390 motocunis Bomba pequena Que é um pouco mais difícil Eu acho Porque é bomba grande Fala a quilometragem 470 mil quilômetros Então é importante a gente Marcar a quilometragem Para poder Na próxima troca A gente ficar ligado Dessa vez não precisou Porque venceu pelo prazo de Tá aí Galera Saindo aqui agora Parando lá Eu mostro para vocês A etiquetazinha Da próxima troca Que é importante Estar marcando Se for Você mesmo Que for trocar É para você não se Se for você mesmo Que for trocar Para você não se perder Na quilometragem Tem que deixar Tudo ali anotado Para não se passar Saindo aqui Do bairro dele Campa 10 Daí do lado E é isso aí Eu mandaria no Brasil Na antena Mandaria duas viagens Com ela Tá aí galera Parei aqui O Bobzão ali parado A vista aí Um grau E tá aí A quilometragem Que foi trocada 458.222 km E a próxima A quilometragem Que foi trocada 473.000 km Com o caso De 15.000 km Para cada Troca de óleo E é isso aí E aí O parafuso Perdeu o short Mas tá aí Promião parado Troca de óleo Feito Tá em dias Beleza E é isso aí galera Vou Ver se no próximo vídeo Já faço E dando o grau No carro Polindo ali Nunca mais polia cego Os perfis E é isso aí Beleza Vamos encerrando Mais um vídeo Por aqui E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma